Repercute o caso da pequena Alice Rodrigues, do nascimento de apenas dois anos, vítima de um incêndio na manhã desta quarta-feira, na residência onde morava, no bairro Planalto, em Pato Branco. Ela estava sozinha quando as chamas iniciaram. Seu pai, um homem de 25 anos, foi autuado em flagrante pela polícia por cometer o crime de abandono de incapaz. Em depoimento, o homem deu uma versão diferente da apresentada na parte da manhã, quando disse que havia saído de casa para comprar leite. Nesta, justificou dizendo que teria ido arrumar um pneu da motocicleta. Agora, a Polícia Civil fica concentrada na investigação do caso. Não pode ser verificado no local algum forte indício de ação humana ou não, então vamos esperar o laudo da criminalística para dizer se foi por ação humana ou algum outro fator. Você tem ideia, doutor, pelo menos no que o senhor ouviu das testemunhas, de que o fogo iniciou entre a saída do pai logo, a demora para o pai voltar para casa, todo esse tempo aí que ocorreu até o incêndio? Sim, segundo os indícios, começou um pouco depois dele sair da casa. Nós temos vizinhos, pessoas que estavam passando no local como testemunhas, mas nenhuma viu efetivamente o início do fogo. A mãe da criança estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ela foi ouvida pela polícia. Chegou a comentar sobre casos de curto-circuito na residência. Ela acabou relatando que chegou a haver curto-circuito na residência, mas na época não teve nenhum problema maior. Ela acabou relatando isso e outras circunstâncias dentro do seu depoimento. O pai, que já usava tornozeleira eletrônica, segue preso, enquanto a polícia investiga e aguarda a conclusão do laudo da polícia científica, que deve apontar as causas do incêndio. Nós temos aqui que o pai que está preso estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica por outros fatos. O senhor tem uma ideia de conclusão da investigação? Aguarda-se laudo, doutor? Sim, nós temos dez dias para terminar, diante que o autor, o suposto autor, está preso. Então, nós temos dez dias para terminar e vamos ver se o laudo chega nesses dez dias.